Capace Capaz 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 De Sobre De Sobre De Sobre Sobre Sopra Acima Sopra Acima Sopra Acima Sopra Acima Incidente Acidente Incidente 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 Acidente Incidente Acidente Aventura 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 impaurito 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 assioso Esso, essere d'accordo, aceita, permettere, permitir, permettere, permitir, permettere, Permitir Permitire Permitir Já 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 Prendere um préstito? Pedir emprestado 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 Capace Capaz 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 De Sobre De Sobre Sopra Acima Sopra Acima Incidente Acidente Incidente Acidente Aventura 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 Impourito Recioso Impourito Recioso Éssere d'accordo Aceita Éssere d'accordo Aceita Permittere 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 Permittir Já 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 Prendere um préstito? Pedir emprestado Prendere um préstito? Pedir emprestado Tutti e due Ambos Tutti e due Ambos Tutti e due Tutti e due Ambos Hanke Além disso Hanke Além disso Hanke Além disso Hanke Além disso Ambulância 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 Tra Entra. Angelo. Arrabbiado. Bravo. Arrabbiato. Bravo. Arrabbiato. Bravo. Arrabbiato. Bravo. Qualunque. 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 por aí, em giro, por aí, em giro, por aí, em giro, por aí. Assistere, comparecer, assistere, comparecer, assistere, comparecer. Tutti e due, ambos, tutti e due, ambos. Anche, além disso, anche, além disso, ambulância, 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 ambulância. Tra, entr, tra, entr, angelo, 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 angelo. Arrabbiato, bravo, arrabbiato, bravo. Qualunque, qualche, qualunque, qualche. Discutere, discutir, discutere, discutir. In giro, por aí, in giro, por aí. Assistere, comparecer, assistere, comparecer. Sveglio, acordado. Sveglio, acordado. Sveglio, acordado. Sveglio, acordado. Male, mau. Male, mau. Male, mau. Male, mau. Per la canestro. Basketball. Per la canestro. Basketball. Per la canestro. BASKETVÔ BAGNO BENIO 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 SPIAGGE VPRAJE SPIAGGE SPIAGGE VPRAJE metaphysics do praia porque 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 diventar tornarse tornarse Tornar-se Diventare Tornar-se Diventare Tornar-se Dietro a Atrás Dietro a Atrás Dietro a Atrás Dietro a Atrás Credere Acreditam Credere Acreditam Credere Acreditam Credere Acreditam A Partenere Portencer A Partenere Portencer A Partenere Portencer A Partenere Portencer sveglio, acordado, sveglio, acordado, male, mau, male, mau, pelacanestro, basquetebol, pelacanestro, basquetebol, bagno, 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 spiaggia, vpraia, spiaggia, vpraia, porque, 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 diventare, tornar-se, diventare, tornar-se, dietro a, atrás, dietro a, atrás, credere, acreditam, credere, acreditam, apartenere, pertencer, apartenere, pertencer, acanto, ao lado, 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 Melhores Fra Entre Fra Entre Fra Fra Entre Mordere Mordida Mordere Mordida Mordere Mordida Mordere Mordida Contro Contra Contro Contro Contra Contro Contra Amaro Amar Amaro Amar Amaro Amar Amaro Amaro Amar Bloccare Bloccare Patch Quatre 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 Sangue 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 soffio guap soffio guap soffio guap soffio guap soffio guap smussado contundente smussado contundente smussado contundente smussado contundente acanto ao lavo acanto ao lavo meglio melhores meglio melhores fra entre fra entre mordere mordida 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 contro contra 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 amaro amargo amaro amargo bloccare quadra bloccare quadra sangue 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 soffio golpe soffio golpe smussado contundente smussado contundente un' unastro otr'um un'azdro otr'um un'azdro un'azdro otr'um público noyoso 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 brillante luminosa brillante un altro otro outro público 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 noyoso noyoso chato noyoso 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 Comunque. De qualquer forma. Scusar-se. Pedir desculpas. Scusar-se. Pedir desculpas. Apreciar. 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 O rompere. Pausa. O rompere. Pausa. Luminosa. Brillante. Luminosa. Brillante. Portare. Trazer. Portare. Trazer. Portare. Trazer. Portare. Trazer. Inseto. Erro. Inseto. Erro. Erro. Inseto. Erro. Calma. 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 Capitano. Capitão. Capitano. Capitão. Capitano. Capitão. Capitão. Cura. Cuidado. Cura. Cuidado. Cura. Cuidado. Cura. Cuidado. Cartone animato. Desenho animado. Cartone animato. Desenho animado. Cartone animado. Cartone animado. Desenho animado. Contante. Dinheiro. Dinheiro. Castelo. Causa. Causa Celebrar com um moro Trazer Inseto Calma Capitão Cura Cuidado Cartone animado Desenho animado Contante Dinheiro Castelo Castelo Causa 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 Celebrare Com um moro Celebrare Com um moro Secolo Secum 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 Certo 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 A buon mercato Verato A buon mercato Verato A buon mercato Verato A buon mercato Verato Brato Cegnere Esculher Cegnere Esculher 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 Cerchio Circum 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 Circhio Circum Cerchio CIRCUL CLASSE 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 INTELLIGENTE 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 inteligente escalada escolar 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 costa 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 Coca-Cola Cola Coca-Cola Cola Coca-Cola Cola Coca-Cola Cola Século 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 Certo, 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 a buon mercato, varato, a buon mercato, varato. Scegliere, scugliere, scugliere, scugliere. Cerchio, circo, circo, circo. Classe, 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 classe. Intelligente, intelligente, intelligente. Scalata, scolar, scalata, scolar. Costa, 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 costa. Coca-Cola, cola, coca-cola. Coca-Cola, raccogliere. Cutar, raccogliere. Cutar, raccogliere. Cutar, raccogliere. Cutar. Università. Faculat. Università. Faculat. Università. Università. Faculat. Petting. Penc. Petting. Penc. Petting. Penc. Pettine. Penc. confortevole, confortável, cómico, quadrinho, cómico, quadrinho, cómico, quadrinho, cómico, cómico, quadrinho, azienda, empresa, azienda, empresa, lamentarsi, reclamar, lamentarsi, reclamar, lamentarsi, reclamar, lamentarsi, reclamar, confuso, confundir, confuso, confundir, confuso, confundir, construir, 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 construire, construir, congratulazione, Parabens Congratulazione Parabens Congratulazione Parabens Congratulazione Parabens Raccogliere Cultar Raccogliere Cultar Università Faculdade Università Faculdade Pettine Pente Pente Confortevole Confortável 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 Comico Quadrinho Comico Quadrinho Azienda Empresa Azienda Empresa Lamentarsi Reclamar Lamentarsi Reclamar Confuso Confundir Confuso Confundir Costruire Construir Construire Construir Congratulazione Parabens Congratulazione Parabens Contenere 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 Xadrez 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 Chinês Continua Continuar 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 Copia Copia de Copia Copia de Copia Copia de Copia de Bola Bolha 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 bolla, bolha, 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 atento, cuidado, atento, cuidado, atento, cuidado, atento, cuidado, grotta, caverna, grotta, caverna, grotta, caverna, grotta, caverna, claramente, 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 Guardaroba Armare de roupa Guarbaroba Armaria de roupa Guarbaroba Armare de roupa Guarbaroba Armare de roupa Contenere Conter Contenere Conter Skaki, xadrez, xadrez Chinês, chinês, chinês Continua, continuar, continuar Copia, copia de, copia, copia de Bola, bolha, bolha, bolha Atento, cuidado, atento, cuidado Grotta, caverna Grotta, caverna Chiaramente, claramente Guarbaroba Armário de roupa Corretta 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 Tosse Contare Contagem Contare Contagem Contagem Copia Chezão Copia Chezão Copia Chezão Copia Casal Coragem 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 Trâne Sete Trâne Sete Trâne Sete Trâne Sete Scambio Troca Scambio Troca Scambio Troca Scambio Troca Creare Criu Creare Criu Creare Criu Creare Criu Pericoloso Perigoso Pericoloso 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 Buio Sombrio Buio Sombrio Buio Sombrio Buio Sombrio Corretta Corrigir Corretta Corrigir Tosse 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 Contare Contagem Contare Contagem Copia Casal Copia Casal Coraggio Coragem 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 Trane Sette Trane Sette Scambio Troca Scambio Troca Creare Criu Creare Criu Pericoloso 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 Buio Sombrio Buio Sombrio Morto 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 Caro Crida Caro Crida Caro Crida Delizioso 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 Dizionário 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 Diverso 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 difference diverso difference difficile difícil 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 diligente 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 dividere dividir 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 Dividere Dividir Doppio Em dobro Doppio Em dobro Doppio Doppio Em dobro Disegnare Dizegnar Dizegnare Dizegnar Dizegnare desenhar 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 morto 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 caro grida caro grida delizioso 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 dizionario 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 diverso different diverso different difficile difficult Difícil. 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 Diligente. 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 Dividere. Dividir. Dividere. Dividir. Doppio. Em dobro. Doppio. Em dobro. Disegnare. Dizenhar. Disegnare. Dizenhar. Durante. 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 Presto. Ciedo. Presto. Ciedo. Presto. Ciedo. Presto. Ciedo. O O O O O O O O O Altro Otro Altro outro 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 imbarazzato envergulhavam imbarazzato 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 imbarazzam Envergonhavam. Ingenieiro. Abastanza. O suficiente. Abastanza. O suficiente. Abastanza. O suficiente. Abastanza. O suficiente. Accedere. Entrar. Accedere. Entrar. Accedere. Entrar. Accedere. Entrar. Entrada. Entrada. Entrava. Entrada Fuga Escapar Durante Presto Cedo Cedo O O O Altro Outro Embarazado Embarazado Engenheiro Engenheiro Abastanza O suficiente Abastanza O suficiente Accedere Entrar Entrar Entrada 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 Fuga Escapar Fuga Escapar Mai Sempre Mai Sempre Mai Sempre Eccitare 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 Aspetar-se Espero Aspetar-se Aspetar-se Espero Aspetar-se Espero Aspetar-se Espero Poteva Podria Poteva Podria 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 Crepa Raixar-se Crepa Raixar-se Crepa Raixar-se Crepa Raixar-se Strisciare Raixar-se Strisciare Raixar-se Strisciare Raixar-se Raixar-se Attraversamento pedonale Faixa de pedestre Saul Atraversamento pedonale Faixa de pedestre Atraversamento pedonale Faixa de pedestre Atraversamento pedonale Faixa de pedestre Corona Corona Quotidiano Quadradio Quotidiano Quotidiano Diariamente Quotidiano Diariamente Data Encontro Data Encontro Data Encontro Data Encontro Mai Sempre Mai Sempre Excitar 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 Aspettar-se Espero Aspettar-se Espero Poteva Podria 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 Crepa Rechare Crepa Rechare Strisciare Restejar Strejare Restejar Restejar Corona Corona Croa 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 Quotidiano Diariamente Quotidiano Diariamente Data Data Encontro Data Encontro Progettista Stilista Progettista Progettista Stilista Progettista Estilista 8 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 DINOSAURO DINOSAURO VERTIGIGNOSO TONT VERTIGIGNOSO TONT VERTIGIGNOSO TONT VERTIGIGNOSO TONT DESIDIRIO DESE some DESIDIRIO DESE some DESIDIRIO Desajun Desidário Desajun Polvere Pueira Polvere Pueira Polvere Pueira Polvere Pueira Ogni Cava Ogni Cava Ogni Cava Ogni Cava Undicesimo Décima primeira Undicesimo Décima primeira Undicesimo Décima primeira Undicesimo Décima primeira Spiegare Esplicar Spiegare Explicar Spiegare Explicar Spiegare Explicar Projetista Estilista Projetista Estilista Ottavo Oitavo Ottavo Oitavo Differenza 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 Dinosauro 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 Poeira, polvere, poeira, ogni, cava, ogni, cava. Undicesimo, décima primeira, undicesimo, décima primeira. Spiegare, explicar, explicar, exprimere, expressar, exprimere, expressar, exprimere, expressar, fallimento, falha. Fallimento, falha, fallimento, falha, fallimento, falha. Famoso, 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 famoso. culpa favore Favore Paura Medo Paura Medo Paura Medo Paura Medo Sebre Febre 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 Campo 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 Riempire Preenchir Riempire Preenchir Riempire Preenchir Riempire Preenchir Trova Encontrar Trova Trova Encontrar Trova Encontrar Trova Trova Encontrar Esprimere Espressar Esprimere Espressar fallimento, falha, falhimento, falha, famoso, 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 culpa, 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 favore, 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 paura, medo, paura, medo, febre, 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 campo, 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 riempire, preencher, riempire, preencher, trova, encontrar, trova, encontrar, dito, dedo, 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 primo, primeiro, primo, primeiro, primo, primeiro, primo, primeiro, fixare, consertar, fixare, consertar, fixare, consertar, fixare, consertar, palhimento, chão, palhimento, chão, palhimento, chão, seguire, 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 straniero, estrangeiro, Estranheiro 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 Dimenticare Esqueço Dimenticare Esqueço Dimenticare Esqueço Dimenticare Esqueço perdonare 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 il quarto quarto il quarto quarto il quarto 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 guadagno guadagno dito dedo dedo primo primeiro primo primeiro fissare consertar fissare consertar palimento chão palimento chão seguire segue seguire segue straniero estrangeiro 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 dimenticare esqueço esqueço dimenticare esqueço perdonare 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 perdoar il quarto quarto il quarto quarto legislature guadagno 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 pegue, ottenere, pegue, ottenere, pegue, regalo, presente, regalo, presente, regalo, presente, dar, 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 dar Cola. Objetivo. Objetivo. objetivo, 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 bene, boa, bene, boa, bene, boa, grado, grau, grado, Grau Grado Grau Grado Grau Diplomato Graduato Diplomato Graduato Diplomato Graduato Diplomato Graduato Generale Gerau generale, geral ottenere, pegue ottenere, pegue regalo, presente regalo, presente dare, dar globo, globo globo, globo cola, cola cola, cola objetivo 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 bene boa bene boa grado grau 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 diplomato graduato graduado erba grama erba grama erba grama erba grama drogheria morse flot dià crescere crescere crescer crescere crescere crescera Guida 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 Palestra Academia Palestra Academia Palestra Academia Palestra Academia Hábitúdine. Habitú. Hábitú. Mitás. Meta, metade, 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 manilha, lidar com, manilha, lidar com, manilha, lidar com, preferito, favorito, preferito, favorito, preferito, preferito, favorito, amichevole, amigáveis, amichevole, amigáveis, amichevole, amigáveis, amichevole, amigáveis, erba, grama, erba, grama, drogheria, mucioria, drogheria, mucioria, crescere, cresceres, crescere, cresceres, guida, guia, guida, guia, palestra, academia, palestra, academia, habitudine, hábito, habitudine, hábito, Meta, metade, 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 manilha, lidar com, manilha, lidar com, preferito, favorito, preferito, favorito, amichevole, amichevole, amigáveis, amichevole, amigáveis, frustrare, frustrar, 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 Mais tentes. Ulteriore. Mais tentes. Ulteriore. Mais tentes. Box auto. Garagem. Box auto. Garagem. Box auto. Garagem. Box auto. Garagem. Martello. 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 Fazzoletto. Lenço. Fazzoletto. Lenço. Fazzoletto. Lenço. Fazzoletto. Lenço. odiare odium odiare odium odiare odium odiare odium sentire ouvir sentire ouvir sentire ouvir sentire ouvir Paradiso seu Pesante pesado Nascondere Frustrar Ulteriore Mais distante Box auto Garagem Martelo 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 Fazzoletto Lenço Fazzoletto Lenço Odiare Odium 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 Sentire Ouvir Sentire Ouvir Paradiso Seu Paradiso Seu Pesante Pesado Pesante Pesado Nascondere Ocultar Excursione Excursione a piedi Caminhava História 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 Passatempo Passatempo Vacança Friado Vacança Friado Vacança Friado Vacança Friado Honesto 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 Afamato Com fome Afamato Com fome Afamato Com fome Afamato Com fome Frita Pressa Frita Pressa Fretta Pressa Fretta Pressa Se E se Se E se Se E se Se E se Importante 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 Introdurre Introduzir Introdurre Introduzir 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 Excursione a piedi Caminhava Excursione a piedi Caminhava História 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 Passatempo 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 Vacanza VACANÇA FRIADO VACANÇA FRIADO HONESTO 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 AFAMATO CONFOME AFAMATO CONFOME FRETTA PREÇA FRETTA PREÇA SE ISE 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 IMPORTANTE 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 INTRODURRE INTRODUZIR ISOLA ILHA ISOLA ILHA ISOLA ISOLA ILHA MARMELLATA GELAIA MARMELLATA GELAIA MARMELLATA GELAIA VASO VASO POTZ VASO POTZ POTZ VASO POTZ TRAVALHO 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 ADERIRE ADERIRE JUNTS ADERIRE JUNTS ADERIRE JUNTS JUNGLA SIELVA SIELVA JUNGLA SIELVA JUNGLA JUNGLA SIELVA Appena Somente Appena Somente Appena Somente Appena Somente Conservare Manter Conservare Manter Conservare Manter Conservare Manter Ragazzo Criança Ragazzo Criança Ragazzo Criança Ragazzo Criança Cuchina Cozinha Cuchina 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 Cuchinha Cuchina Cozinha Isola Ilha Isola Ilha Marmellata Geleia Marmellata Geleia Vaso Pot Vaso Pote Lavoro Trabalho Lavoro Trabalho Aderire Juntes Aderire Juntes Giungla Selva 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 Apena Somente Apena Somente Conservare Manter Manter Conservare Manter Ragazzo Criança Ragazzo Criança Cucina 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 Gattino 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 conhecer 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 Lago 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 língua 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 lavanderia lavandria lavanderia 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 emprestar 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 Límite. 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 Línea. 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 Línea Ascolta Osso Ascolta Osso Ascolta Osso Ascolta Osso Gattino 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 Conoscere Conhecer Conoscere Conhecer Lago 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 Linguaggio Lingua Linguaggio Lingua Lavanderia 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 Pigro Preguiçoso Pigro Preguiçoso Prestare Emprestar Prestare Emprestar Limite 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 Serratura Trencar Mal de testa Dord cabeça Dord cabeça Mal de testa Dord cabeça Dord cabeça mal de testa, dor de cabeça, helicóptero, helicóptero, abraço, 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 ignorar, 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 Dentro Interessante Posare Deitar Posare Deitar Posare Deitar Posare Deitar Vita Vida 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 Solitario 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 Serratura Trancar Serratura Trancar Mal de testa, dor de cabeça, mal de testa, dor de cabeça. Helicottero, 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 abraccio, abraço, abraccio, abraço. Ignorare, ignorare, ignorar. Dentro, 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 dentro. Interessante, 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 interessante. Posare. Deitar. Posare. Deitar. Vita. Vida. Vita. Vida. Solitário. 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 Lotto. Muito. Lotto. Muito. Fortunato. Por sorte. Máquina. Máquina Pazzo Pazzo Manera 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 Marzo 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 Marcado Mercado 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 Sposare Casar Potrebbe Maio Potrebbe Maio Potrebbe Maio Potrebbe Maio Significare Significar 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 Lotto Muito Lotto Muito Fortunato Por sorte Fortunato Por sorte Máquina 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 Pazzo Louco Pazzo Louco Manera 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 Marzo 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 Mercato Mercado 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 Sposare Casar Sposare Casar Potrebbe Maio Potrebbe Maio Significare 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 Medicina Remedio Medicina Remedio Medicina Remedio Medicina Remedio Citare Meção Citare Meção Citare Meção Citare Meção Mezzo Maio Mezzo Maio Mezzo Maio Mezzo Maio Mente Mente. Perdere. Signorita. Perdere. Signorita. Perdere. Signorita. Perdere. Signorita. Momento. 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 I soldi? Dinheiro. I soldi? Dinheiro. I soldi? Dinheiro. I soldi? Dinheiro. movimento, 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 movimento nossa mover nossa mover nossa mover nossa mover filma film 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 medicina remédio medicina remédio citare missão citare missão mezzo maio mezzo maio mente 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 perdere senhorita perdere senhorita momento 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 e soldi dinheiro e soldi dinheiro movimento 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 nossa mover nossa mover filma film filma film museu 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 dovere dev dovere dev dovere dev dovere dev o 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 Nervoso, 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 giornale, giornal, giornale, giornal, giornal, simpatico, legal, simpatico, legal, simpatico. Legal, simpatico, legal, a voce alta, alto, a voce alta, alto, aviso, aviso previo, aviso, aviso previo. Aviso, aviso previo, aviso, aviso previo. Museo, museu, museu, museu. Dovere, devo, dovere, devo. Chiodo, unha, chiodo, unha. Bisogno, precisar, bisogno, precisar. Vicino di casa, vizinho, vicino di casa, vizinho. Nervoso, 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 nervoso. A Voce Alta Out A Voce Alta Out Aviso Aviso Previo Aviso Aviso Previo Oceano 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 Óleo 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 Una volta Me des Una volta Me des Una volta Me des Una volta Me des Magnete Magnético Magnete Magnético Magnete Magnético Magnete Magnético Encontro Partida Encontro Partida Encontro Partida Encontro Partida Misurare Emdida Misurare Emdida Misurare Emdida Misurare Emdida Miracolo, milagre, miracolo, milagre, miracolo, milagre, miracolo, milagre, moderno, 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 moderno. Moderno. MAGJOR POURTE. É MAIORIA. MAGJOR PARTE. É MAIORIA. MAGJOR PARTE. MAGJOR PARTTE. É MAIORIA. PULITO. ERRUMAADO. PULITO. ERRUMA ОдU. PULITO. ERRUMA 판itão. Pulito. Arrumado. Oceano. 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 Óleo. 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 Una volta. Me vês? Una volta. Me vês? Magnete. Magnético. Magnete. Magnético. Encontro. Partida. Encontro. Partida. Misurare. A medida. Misurare. A medida. Miracolo. Milagro. Miracolo. Milagro. Moderno. 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 Marisol. Major parte. A maioria. Major parte. A maioria. Polito. Arrumado. Pulito. Arrumado. rumoroso perugento rumoroso perugento rumoroso perugento rumoroso perugento miente nada miente nada miente nada miente Nava Spesso Frequentemente Spesso Frequentemente Spesso Frequentemente Spesso Frequentemente Solo Só 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 Só, solo, só, ordine, ordem, 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 proprio, 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 proprio Pecoz, dolor, zor, dolor, zor, dolor, zor, dolor, zor, paio, par, paio, par, paio, par, palazzo. Palazzo, 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 rumoroso, perulhento. Niente, nava, niente, nava. Spesso, frequentemente. Spesso, frequentemente. Solo, só. Solo, só. Ordine, ordai, ordine, ordai. Proprio, 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 proprio. Pacco, pecoz, pacco. Pacco, pecoz. Dolore, dor, dor, dolore, dor. Paio, par, paio, par. Palazzo, 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 palazzo. Perdona, perdão. Perdona, perdão. Perdona, perdão. Perdona, perdão. genitori, país, genitori, país, genitori, país, genitori, país. Passar Pace Pace Perfezionare Perfeito Perfezionare Perfeito Perfezionare Perfeito Perfezionare Perfeito Imagine. Scenario. Imagine. Scenario. Imagine. Scenario. Peço. Peça. 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 PILOTA Piatto PLACA Piatto PLACA Piatto Piatto PLACA POESIA POEMA POESIA POEMA POESIA POEMA POESIA POEMA PERDONO PERDÃO PERDONO PERDÃO GENITORI PAÍS GENITORI PAÍS PASSAGIO PASSAR PASSAGIO PASSAR PAÍS 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 PERFEZIONARE PERFEITO PERFEZIONARE PERFEITO IMAGINE IMAGINE CENÁRIUM IMAGINE CENÁRIUM PEZO PEÇA PEÇO PEÇA PEÇA PILOTA PILOTO PILOTA PILOTO PIATTO PLACA PIATTO PLACA PLACA POESIA FUEMA POESIA FUEMA PATATA PADATA PADATA Batata Prática Preferir Preferir Premio Prémio 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 Tirare Puxares Tirare Puxares Tirare Puxares Tirare Puxares Alhevo Aluno Allievo, aluno, allievo, aluno, allievo, aluno, spingere, empurrar, spingere, empurrar, spingere, empurrar. Trimestre, 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 presto, rápido, presto, rápido, presto. Rápido Gara Corrida Gara Corrida Gara Corrida Gara Corrida Batata 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 Prática 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 Preferire 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 Premio 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 Tirare Pushar Tirare Puxar Allievo Aluno Allievo Aluno Spingere Empurrar Empurrar Spingere Empurrar Trimestre 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 Gara Gara Corrida Gara Aumentare Levantar Aumentare Aumentare Levantare Aumentare Levantare Leggere Ler Disco Registro Disco Registro Disco Registro Registro Recusar Registro 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 reparar a reparia respecta respeitos respeito respeito respecta respeito respeito di fronte oposto di fronte oposto di fronte oposto di fronte oposto al di fuori lá fora 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 passato 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 arachide amendoi arachide amendoi arachide amendoi arachide amendoi aumentare levantar aumentare levantar leggere ler leggere ler disco registro disco registro rifiuto recusar rifiuto recusar riparazione reparar riparazione reparar rispetto 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 di fronte oposto di fronte oposto altamente oposto di fronte 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 op Tchkashka Zbuccare Tchkashka Zbuccare Tchkashka Zbuccare Tchkashka Perissona Psoa Perissona Psoa Perissona Psoa Perissona Psoa Por favor Por favor Stagno Lagoa Ufficio Postale Ufficio Postale Privato Privado Velocemente Rapidamente Ristabilire Restaurar Ristabilire Restaurar Ristabilire Restaurar Ristabilire Restaurar Retorno Retorno Rico 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 Esbucciare Descashca Esbucciare Descashca Persona Pessoa Persona Pessoa Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor � Staño Lagoa Staño Lagoa Uficio Postale Agência dos Correios Uficio Postale Agência dos Correios Privato Privado 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 Velocemente Rapidamente Velocemente Rapidamente Ristabilire Restaurar Ristabilire Restaurar Ritorno Retorna Ritorno Retorna Rico 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 Rocha 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 Rotolo Rocha 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 Rosa Maleducato Russeiro Maleducato Russeiro Maleducato Russeiro Maleducato Russeiro Corsa Pressa Corsa Pressa Corsa Pressa corsa, pressa, vela, 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 salato, sogav, salato, sogav, salato, sogav, sabbia, raia, sabbia, raia, sabbia, raia, sabbia, raia, salvar salvar program program roccia rotolo vista rotolo vista rosa 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 maleducato rosa 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 Sembrare Parece Condanna, frase Frase Condanna, frase Frase Condanna, frase Frase Condanna, frase Frase Servire Servir Servire 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 Servir Para aqui De várias Para aqui De várias Para aqui De várias Para aqui De várias Deve Deve Deve. Forma. Condividere. Compartilhar. Condividere. Compartilhar. Condividere. Compartilhar. Condividere. Compartilhar. Ciência. 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 Graziare. Cussar, arranhão. Graffiare. Cussar, arranhão. Segundo. 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 Sembrare. Parece. Sembrare. Parece. Condanna. Frase. Frase. Condanna. Frase. Frase. Servire. Servir. Servire. Servir. Para aqui. Para aqui. Para aqui. De várias. Deve. 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 Forma. 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 Condividere. Compartilhar. Condividere. Compartilhar. Ménsola. Stentz. Ménsola. Stentz. Ménsola. Stentz. Ménsola. Stentz. Splendere. Brilho. Splendere. Brilho. Splendere. Brilho. Splendere. Brilho. Sparar Tiro Sparar Tiro Sparar Tiro Tiro Corto Vasco Corto Vasco Corto Vasco Vasco Grito Gritar Gritar Grito Gritar Grito Grito Gritar Mostrare Exposição Mostrare Exposição Mostrare Exposição Mostrare Exposição Tímido 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 Cartelo Placa Cartelo Placa Cartelo Placa Cartelo Placa Silenzioso 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 Da Da, desde já, da, desde já, da, desde já, da, desde já. Mensola, stand, mensola, stand, splendere, brilho, splendere. Brilho, sparare, tiro, sparare, tiro, corto, vasho, corto, vasho, grido, gritar, grido, gritar. Mostrare, exposição, mostrare, exposição. Tímido, 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 tímido. Cartelo, placa, cartelo, placa. Silencioso, 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 silencioso. Da, desde já, da, desde já. Senhore, senhor, senhor, senhor. Senhora Seder-se Sesto 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 Talha Tamanho Talha Tamanho Talha Tamanho Talha Tamanho Salta Flar Salta Flar Salta Flar Tamanho 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 Inteligente, 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 liscio, suave, liscio, suave, liscio, suave. Estar nudo. Espirar. Cosi. Assim. Signore. Seder-se. Sentar. Seder-se. Sentar. Sesto. Sexto. 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 Talha. Tamanho. Tamanho. Talha. Tamanho. Salta. Volar. Volar. Pular. Dormire. Dormir. Dormire. 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 inteligente lixo estarnuto espirrar estarnuto espirrar così 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 solo 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 ruvido rus ruvido rus ruvido rus ruvido rus muro luca ruvido Venda Saldi Venda Saldi Venda Saldi Venda Settimo 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 Qualcosa, alguma coisa, qualcosa, alguma coisa, qualcosa, alguma coisa. Da qualquer parte, algum lugar, áspero, 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 áspero. Áspero, 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 áspero. Lupa Lobo Lupa Lobo Lupa Lobo Lobo Suolo 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 Ruvido Ruz Sacco 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 Saldi Venda Saldi Venda Settimo 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 Qualcosa Alguma coisa Qualcosa Alguma coisa Da Da Qualque parte Algum Lugar Da Qualque Parte Algum Lugar Áspero Azidar Áspero Azidar Espacio 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 Lupa Lobo 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 Disco 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 Discurso Trascorrere Aranho Diffusione Spagliar Estare in piedi Ficar de pé Estare in piedi Ficar de pé Estare in piedi Ficar de pé Estazione Estazione Passo Degrau Passo Degrau Passo Degrau Passo Degrau Ancora Ainda Ancora Ainda Ancora Ainda Ancora Ainda Estrano Estranho Xopero Greve Xopero Greve Xopero Greve Xopero Greve Discurso 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 Trascorrere Gastar Trascorrere Gastar Aranho Aranha Aranho Aranha Diffusione Espalhar Difusione Espalhar Estar em piedi Ficar de pé Estar em piedi Ficar de pé Estazione Estação Estação Passo Passo Degrau Passo Degrau Ancora Ainda Ancora Ainda Estranho 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 estúpido 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 come tal come tal come tal come tal soleggiato ensolarado soleggiato ensolarado soleggiato ensolarado soleggiato ensolarado fornitura fornecem fornitura fornecem fornitura fornecem fornitura fornecem dolce doce dolce doce dolce doce dolce tavolo mesa Tavolo Mesa Tavolo Mesa Tavolo Mesa Prendere Leva Prendere Leva Prendere Leva Prendere Leva Gusto 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 Taxi 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 Insegnare Ensinar Insegnare Ensinar Ensegnare Ensinar Ensegnare Ensinar Estúpido 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 Come Tal Come Tal Soleggiato Ensegnare 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 Fornitura 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 Dulce Dos 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 Tavolo Tavolo Mesa Tavolo Mesa Prendere Leva Prendere Leva Gosto Gusto 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 contar racontar contar racontar contar racontar contar terribile 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 TRIVEL Ladra-o. Pensare. Pensar. Pensare. Pensar. Pensare. Pensar. Pensare. Isto. Questo. Isto. Isto. Questo. Isto, anche se, apesar, anche se, apesar, anche se, apesar, anche se, apesar, Atraverso Mal de estômago Dor de estômago Mal de estômago Gettare Lançar 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 Raccontare Contar Raccontare Contar Terribile 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 Teatro 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 Ladro Ladra-o Ladro Ladra-o Pensare Pensar 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 Questo Isto Questo Isto Anquece Apesar Anquece Apesar Atraverso 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 Mal de estômago Dor de estômago Mal de estômago Dor de estômago Gettare Lançar Gettare Lançar Cravatta Gravatta Cravatta 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 Gravatta Minuscolo Muito pequeno Minuscolo Muito pequeno Minuscolo Muito pequeno Minuscolo Muito pequeno Stanco Cansado Estanco Cansado Estanco Cansado Estanco Cansado Insieme Juntos Insieme Juntos Insieme Juntos Insieme Juntos Língua 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 Soggetto Sugeito Soggetto Sugeito Soggetto Sugeito Soggetto Sugeito Lágrima Lágrima, questi, estes, questi, estes, questi, estes, pure, também, pure, também, pure, também. Cravata, gravata, gravata, minúsculo, muito pequeno, minúsculo, muito pequeno, estanco, cansado, estanco, cansado. Insieme, juntos, insieme, juntos. Lingua, 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 lingua. Soggetto, 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 soggetto. Spazare, varrers, spazare, varrers. Lágrima, lágrima. 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 Questi, estes, questi, estes. Questi, estes. Pure, também, pure, também. Vai. Giro. Tor. Giro. Tor. Giro. Tor. Giro. Tor. Cittadina. 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 Tradizionale. Tradicional Viagem Viagem. Tesouro. Guaio. Fiducia. Confiar em. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Ombra-lo. Guarda-chuva. Ombra-lo. Guarda-chuva. Ombra-lo. Guarda-chuva. Capire. Compreendo. Capire Compreendo Capire Compreendo Capire Compreendo Giro Tor Giro Tor Cittadina Cidade Cidade Tradicionale Tradicional 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 Viaggio Viagem 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 Tesouro 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 Confiar Confiar em Fiducia Confiar em Due volte Duas vezes Due volte Duas vezes Ombrello Guarda-chuva Ombrello Guarda-chuva Capire Compreendo Capire Compreendo Irritato Chateado Irritato Chateado Irritato Chateado Irritato Chateado Utile Util Utile Util Utile Util Utile Util Prezioso Valioso Prezioso Valioso Prezioso Valioso Prezioso Valioso Vario Varios Vario Varios Vario Varios Vario Varios Basto Grand Basto Grand Basto Grand Basto Grand Dentifricio Pasta Dentifricio Pasta Dentifricio Pasta Dentifricio Dentifricio Pasta Dentifricio Vista Visão Vista Visão Vista Visão Vista visão villaggio aldeia villaggio aldeia villaggio aldeia villaggio aldeia aspettare esperar aspettare esperar aspettare sperar aspettare sperar parite pari parite pari parite pari parite pari irritato satyap irritato satyap utile 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 prezioso valioso prezioso valioso vario vario varios vario varios vasto grande vasto grande dentifricio pasta de dentes dentifricio pasta vista vista visão vista visão villaggio aldeia villaggio aldeia aspettare 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 volere, quer, noi, nós, noi, nós, noi, nós, indossare, vestem, indossare, vestem, indossare, vestem, indossare, vestem, que cosa, que, que cosa, que, nove, onze, dove, onde, 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 qual, 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 Voluntar Vai Voluntar Vai Voluntar Vai Voluntar Vai Senza Sei Senza Sei Senza Sei Senza Sei Meravigliarsi Meraviglia Meravigliarsi Meraviglia Meravigliarsi Meraviglia Meravigliarsi Meraviglia Filato Fiú Filato Fiú Filato Fio Filato Fio Volere Quer Volere Quer Noi Nós Noi Nós Indossare Vestem Indossare Vestem Che cosa Che Che cosa Che Dove Onze Dove Onze Quale Qual 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 Volontá Vai Volontá Vai Senza Sei Senza Sei Meravigliarsi Meraviglia Meravigliarsi Meraviglia Filato Fio Filato Fio Filato 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 Filato